Pessoal, por que engravidar antes dos 30? Parece uma coisa muito absurda, mas a reprodução, a biologia por trás da primeira menstruação, ele demonstra para o corpo que ele está pronto para engravidar. Então, a primeira menstruação, que a mulher é adolescente, tem 12, 13, 14 anos de idade, ela biologicamente está mostrando que o corpo já está funcionando para engravidar. O ideal é antes dos 30 já começar a pensar em ter filho. Claro que tem todas as etapas de hoje em dia e a gente vê as pessoas tardando muito para frente. Então, antes dos 30 seria o ideal, dos 30 aos 35 seria ok, inclusive para o primeiro filho, a gente sempre dá dois anos para o segundo filho e nunca tardar muita gravidez. Então, vale a pena engravidar precocemente, idealmente antes dos 30 quando possível.